E aí pessoal, estou chegando para responder mais uma das perguntas que aparece na prova do Detran. Então, se você está tirando sua primeira habilitação e ainda não fez ou reprovou na prova teórica, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova para você. Fala pessoal, eu sou Adriano, Estrutor de Trânsito desde 2008 e esse é o Blitz da Prova. Hoje eu tenho mais uma das perguntas que aparece na prova do Detran. Então, anota aí. O assunto de hoje é legislação de trânsito, mais precisamente, sinalização de trânsito, placas de regulamentação. Antes da gente ir para a pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. São sinais que informam aos usuários a proibição, obrigação e restrição impostas ao longo da via. A placa R17, peso máximo permitido por eixo, determina o peso máximo permitido por eixo aos veículos que transitam no trecho sinalizado. Agora que você tem essa informação, vamos lá para a pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. Esse é o Blitz da Prova. Tudo o que você precisa saber vai se dar bem na prova do Detran. Até a próxima aula.